Olá, seja bem-vindo ao UseTech, Use a Tecnologia. Eu não queria fazer esse tipo de vídeo, infelizmente, se você assiste televisão, se você tem aí bons parentes para poder revisar, caso você seja um idoso, não esteja sabendo o que está acontecendo, sua netinha já deve ter te explicado sobre o coronavírus, sim, é o assunto do momento, infelizmente, isso afeta a vida de várias pessoas nesse Brasil. Vamos falar especificamente do Brasil, porque estamos nele e temos algumas coisas interessantes que você precisa entender sobre como o coronavírus impacta sobre a tecnologia aqui do nosso Brasil. E é por isso que eu vou trazer para vocês uma lista de 10, 10 impactos do coronavírus sobre a tecnologia. Vamos lá? Olha só, número 1. Eu acho que você nunca deve ter feito isso. Eu acredito que você nunca tenha limpado o seu celular, afinal, o coronavírus, ele é contagioso. E se você estiver, por exemplo, no meio da rua, no transporte público, pegar naquela maçaneta, naquele corredor do ônibus e depois você pega no seu celular, você transmite daquilo que está na sua mão para o seu celular. Ou então, uma pessoa que está perto de você, espirra perto de você, tosse perto de você enquanto estava mexendo no celular. Enfim, existem várias formas de que você pode ser contaminado pelo seu celular, porque o seu celular foi infectado por uma outra pessoa. Sim, isso existe, isso pode acontecer. Mas, para você se remediar contra isso, limpe seu celular. Se você limpa as suas mãos, por que não limpar também o celular? Já pensou nisso? Número 2. Se você percebeu que o Uber está mais difícil de encontrar, pelo menos aqui na minha cidade, na região aqui, ficou mais difícil pegar o Uber por causa do coronavírus. Quando eu consigo pegar, o próprio Uber já vem de máscara. Ou, às vezes, por tão ser difícil de encontrar, o preço fica muito alto, demora muito tempo. Enfim, diminuiu bastante as corridas. O coronavírus acabou com o pessoal que trabalha autônomo, que trabalha com os aplicativos. Terceiro, o iFood. Ou então, o Rappi. Não sei qual região você está. Aqui, por exemplo, o pessoal usa muito o iFood Rappi. Nem tem aqui onde eu moro. E olha só para você ver onde eu moro. Ou então, você já percebeu que tem supermercado no iFood? Sim, você consegue comprar os mesmos produtos que estão aí no seu supermercado. Sei lá, o Carrefour, por exemplo. Mas, se eu entrasse no Carrefour, por exemplo, pelo iFood, eu poderia fazer a lista, comprar e entregar. Entrega na porta da sua casa. Assim, você não precisa sair de casa. Às vezes, você nem pode sair de casa. Ou, às vezes, você daí pode comprar para a sua vovózinha que estava longe. Porque, se você estiver infectado, você não vai fazer isso, né? Você não vai lá conversar com ela. Você não vai lá tocar nela. Você vai manter distância para ter segurança entre você e sua vovó. Porque eles são um grupo de risco. Em quarto lugar, estamos falando sobre a telefonia. A telefonia é aquela que nos une. Traz a sua família para perto de você. Afinal, se você não pode ficar perto de seus pais, se você não pode ficar perto de seus avós, sabe-se lá quem está com o coronavírus. É melhor você não passar para esse pessoal que tem um grupo de risco maior. Enfim, com a telefonia, você consegue fazer ligações aí agora via Skype. Você consegue fazer ligações aí pelo WhatsApp. Você dá oi, você dá bênção, tia, bênção, tia. Tudo mais agora pelo Skype. A telefonia agora online, para poder trazer para você, você não precisa nem discar, não precisa gastar créditos. Basta usar online, basta fazer ligações. Assim, você consegue ter contato aí com seus familiares, seja de qualquer lugar do mundo. Olha, em quinto lugar, nós temos os atendimentos. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de fazer terapia, precisa da terapia, você não pode se dirigir até o seu terapeuta, que fica numa clínica, você pode agora ser atendido online. Se você tem um médico particular, entre em contato com ele. Terapia online para psicólogos, já existe há muito tempo. E número seis, as empresas, elas não têm funcionários para trabalhar. Sabe por quê? Imagina para você ver a fábrica da Apple, a fábrica da Samsung lá na Coreia, a Samsung, que é coreana, ela não consegue produzir as suas peças dos seus celulares, de suas televisões. Por quê? Porque a fábrica está fechada, porque a fábrica está operando com aí 50% dos seus funcionários, porque eles não podem ir trabalhar por causa do coronavírus. Isso significa que com menos peças no mercado, mais caros os produtos vão ficar, porque a demanda vai ser alta, os produtos são baixos, os preços vão aumentar. Aqui no Brasil, o dólar, que já está há 5 e tanto, 5,20 eu acho, já faz impactar bastante nos preços. E agora, com a falta de peças lá fora, para trazer de importação para cá, vai ficar cada vez pior. Então, tecnologicamente, o impacto aí do coronavírus é fazer com que as peças não cheguem aos seus representantes, a Fiat não conseguir mais produzir seu carro, enfim, as fábricas aí não conseguem ter a sua produção aí, como era antes do coronavírus. O próximo, que é o número 7, já faz um gancho sobre isso ainda, sobre a empresa, sobre a área da CLT, é sobre o home office. Se você trabalha numa empresa, você faz parte da administração, você trabalha na frente dos computadores, você, teoricamente, consegue trabalhar via home office. O que é home office? Isso significa que é casa e escritório. Se o escritório em casa, você está sentado aqui numa mesa, você tem um computador, você faz pela internet, você faz pelo telefone, quando você está na internet, não sei. O seu serviço que você fazia na sua empresa, você faz daqui. Então, reuniões, por exemplo, na empresa, você faz aqui pelo... Acho que eu estou com um coronavírus. Sem brincadeira. Enfim, sobre o home office, você pode trabalhar de casa, fazendo o seu serviço que você faria lá, porque a sua empresa está parando, e não pode ter os seus funcionários lá dentro. Às vezes, você está de quarentena, mas você está fazendo home office. É um impacto muito gigante fazer o home office, porque a empresa tem que ter equipamentos tecnológicos para isso, A empresa tem que ter regras, porque não adianta nada você vir aqui e ficar de cueca aqui trabalhando aqui no seu home office, enquanto você está lá numa câmera, fazendo reunião com o pessoal. Tem que ter todo um conjunto de regras, tem que ter todo um trabalho mais árduo. É mais difícil trabalhar com o home office, você tem mais coisas para poder fazer, é difícil entrar em contato com as pessoas, se você não sabe se a pessoa do outro lado está trabalhando de verdade mesmo, se ela pode estar dormindo, sei lá, pode estar viajando, etc. Enfim, dá um trabalho gigantesco para o empregador fazer com que o seu funcionário fique de home office. É difícil medir a produção, ainda mais que uma empresa que é nova ou uma empresa que não tem conhecimento sobre isso, quer fazer esse tipo de coisa e ela não tem experiência contra isso. Fica muito difícil, fica bastante pesado o cara trabalhar desse jeito. Talvez seja uma notícia boa, fora de todos esses problemas sobre a tecnologia com o coronavírus, é a liberação do 4G ou a liberação da banda larga, provavelmente aí a Oi, Claro, Tim, Vivo, GVT, você sabia, né? GVT nem existe mais. E aí tantas e outras bandas largas que existem aí, algumas delas liberaram mais acesso para as pessoas enquanto elas estão em quarentena porque elas estão em casa, elas precisam de internet, elas precisam acessar, precisam conversar com as pessoas, precisam sobreviver. Então provavelmente consulte aí o seu plano, às vezes você tem um plano a mais de internet e você nem está sabendo, porque algumas coisas foram liberadas. Assim como o número 9, já estamos chegando no 10, a 10 é a pior de todas, você está vendo que eu estou falando sempre de internet, né? Eu falei no 8, que era a liberação de 4G, liberação de banda larga. Agora no 9, liberação de canais, liberação de programação. A Google Play, Google Play, a Globo Play, liberou vários canais aí para você poder acessar, fazer seus conteúdos, a Sky já liberou vários canais, e agora a última, a número 10, a pior de todas, mentira, né? Pelo amor de Deus, gente, coronavírus aí está matando, coronavírus te deixa na UTI, coronavírus tira os parentes que você ama perto de você. Tem muitas coisas ruins aí trazendo essa pandemia chamada de coronavírus, mas como falamos aqui sobre tecnologia, a Uzitec fala sobre tecnologia, o impacto que eu acredito que seja o maior e o pior é o impacto na internet. Se eu falei que no 8 ou no 9, você tem liberações aí de canais, de programação, as pessoas estão em casa, o que significa mais pessoas em casa, mais pessoas acessando a internet. Várias pessoas acessando a páginas, várias pessoas acessando o mesmo servidor, várias pessoas acessando o mesmo provedor, que você faz com que a internet fique lenta. Como funciona a analogia? Se na casa são 100 pessoas e tem 300 pessoas, a internet funciona tranquilamente, porque dessas 300 pessoas que estão, algumas estão trabalhando, outras estão dormindo, enquanto uma está usando a internet, a outra está dormindo, a uma está comendo e tudo mais. Então, essa casa que cabe 100 pessoas, ela não fica completamente cheia o tempo inteiro, porque as pessoas trocam. Agora, tem 89, as outras 200 e pouco estão ali dormindo, é uma outra acorda, começa a trabalhar. Então, as pessoas sempre transitam. Agora, se essas pessoas estão com o mesmo plano de vida, que é ficar em casa, acessando a internet, pode ser que essas 300 pessoas queiram acessar a internet ao mesmo tempo, mas a capacidade era 100. Isso significa que a sua internet vai ficar mais lenta. O coronavírus pode destruir a sua internet. Então, se você começar a pensar aí, começar a perceber que a sua internet está lenta, é por causa do coronavírus. Infelizmente, várias pessoas acessando a internet ao mesmo tempo, vai fazer com que ela trave também. Assim como os sites também, vão começar a travar ao mesmo tempo, porque eles não foram feitos para comportar tantas pessoas ao mesmo tempo, aí de quarentena, querendo acessar a mesma coisa. Enfim, espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que não estejam gostando do coronavírus, vocês aí, mas infelizmente, o coronavírus faz muitos impactos aí na vida das pessoas e eu quis trazer para vocês aí 10 impactos sobre a tecnologia com o coronavírus. Até mais! Espero que tenham gostado. Curta, compartilhe, faça aí sua parte aí, siga as regras da OMS sobre limpeza, higienização, porque coronavírus não é brincadeira. Até a próxima!